Eu vi que vai nerfar a noob. Pode pra nerfar noob. Dizem que tem aquela que toca, hein? Não vou jogar mais com ela. Nerf. Você viu, Tomek, agora dá pra colocar vários sprays, emotes... Ah, eu vi, mano, eu vi no vídeo do... Não sei quem foi, do RKS Edu abrindo caixas. Aí eu vi que tinha uma opção nova lá, eu falei, que isso, mano. É, dá pra... Ele seleciona tipo 4, né, se eu não me engano. É, não, acho que é 5. Não, é 1, 2, 3, é 4, é 4, é sério. Pode colocar 4 sprays, 4 emotes, 4 falas. Nossa, isso é lindo. Eu pensei nisso só um tempo atrás mesmo, eu pensei, pô, podia ter pelo menos 2 emotes. É, 4 tá lindo. Nossa, tá lindo. Que serve, é? Que serve, é? Que serve, é? Não, vai, não, vai, não. Vem, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Tá vendo? Ah, tem uma tracer aqui fora. Não vai. Não, não vai. Não, não vai. Vou atacar. A piercing cura ali. Mano, o time inteiro tá atacando, véi, cê é louco. Mata o cara, mata o cara que tá com a bandeira. Tem um soldado na nossa base, ele tá pegando a bandeira. A defesa tá uma merda. Tem alguém jogando de Thorby, não, né? Thorby é bom, né, só. Eu odeio essa cachorra latina do fim da alma, véi. Tá, vindo! Você vai me cuidar mais 3 dias, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi alguém lá fora Soldado, soldado aqui na porta Cadê? Morreu, morreu Você entendeu a piada? Tem alguém lá fora, cuidado Mata a Kato, né? Vamos Matar esses sete motos Fugiu Fiquei nas suas costas também, isso aqui é foda Feito Perfeito A última A verdadeira tem que fazer campanha Não me mataram Ah, não! Tira esse macaco de mim! Porra! Tô pegando, tô pegando. Você viu que da hora agora quando você mata alguém mostra um tenezinho da forma que ele morreu. Peguei, tô voltando. Morri, pega a bandeira, pega a bandeira, corre. Puta, mano. Bastion! Aê, carai! Bastion defende, ataca, marca o banco. Cala a boca, eu peguei essa bandeira lá. Tá sentado a bunda nesse campo. É, sentado apertando só o... Ah, o Tracer aqui tem um saco. Ele tem um teletransportador de autônoma! Alguém tá... Tem um soldado lá fora. Pai no topo, cuidado. Tô alto o verme dessas áreas, pelo amor de Deus. Tracer! Tracer no topo. Tracer chegando, Tracer chegando. Tracer chegando. Tracer chegando. Ah, quase que eu tô pegando você. Foca aí em defender agora. Falta muito. É. Dizem que eu me defendeu. Caralho, mano. Eu fui atacar de Bastion, velho. Pelo amor de Deus. Matei uns três. O mando de cheater. Isso aqui é bom mesmo que eu feiti, velho. Só que eu tivesse. Tinha esse bagulho de mostrar como a pessoa morreu. Peguei. Você curtiu Bastion, velho? Bastion é uma merda. Tô usando. Tô usando. Todos os vídeos do meu canal são em homenagem a um Raption com Bastion. Sou fã do Bastion. Tô usando. Tracer tá na base, Tracer tá na base. E eu vou tentar desligar você. Só tem só 10 de estados. Pode pronerfar, Ludo. We gonna win. De crack, agora que ele dá essa trolladinha aí, velho. Boa. Ele não manda. Aqui é a mão doceira. Puta, maluco. Arrombou minha medalha de ouro em eliminação. Aqui é a mão doceira. Eu ainda matei um no final. É muitos anos de Warzone. É, mano. Eu vi que vai nerfar a noob. Pode pra nerfar, noob. Dizem que ela tem que jogar mais com ela. Nossa, foi mental. Foi mental. Na hora eu até falei, saúde foi perfeita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.